Olá meus amigos, hoje está com vocês uma surpresinha, hoje está com vocês uns cookies feitos apenas com dois ingredientes, é verdade. Se quiserem saber como é que faz esta receitinha bem fácil, é só seguir o nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal. Espero que vocês gostem e beijinhos e abraços. É só os nossos cookies bem fáceis de fazer e muito deliciosos. A receitinha de hoje é bastante simples e muito fácil de fazer. Vamos colocar as duas bananas cortadas em pedacinhos, vamos amassar. E em seguida vamos juntar uma xícara de aveia. Como vê é muito fácil de fazer receitinha. É uma receitinha que é muito benéfica para a saúde. Com bastantes benefícios, tanto a nível de doses como a nível de visão. Se vocês quiserem saber mais acerca destes dois ingredientes, é só consultar o final do nosso vídeo e terão a explicação toda detalhadamente o que compõem os nossos dois fantásticos ingredientes. Depois, vamos colocar para assar num tabuleiro, forrado com o papel vegetal. Colocamos com a ajuda de uma colher, pequenas porções. E vamos assar durante alguns minutos com o forno pré-aquecido a 7,80 graus. Agora, resultado final, temos umas cookies saudáveis para o nosso dia-a-dia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.